Platonic é a segunda série co-criada por Sotolera e Francesca Delbanco para nomear-se para um grupo de amigos ansiosos e ricos entrando na meia-idade. Sotolera e Delbanco são casados, além de sua parceria profissional. O primeiro, Friends From College, foi um fracasso total descartado pela Netflix após duas temporadas. Platonic é mais ensolarada e menos azeda do que Friends From College, refletindo sua mudança de Nova York para Los Angeles. Mas tem muitas das mesmas falhas, desde um tom inconsistente até a falta de perspectiva sobre os problemas de alta classe de seus personagens. Ambos os problemas são sintomas da mesma causa subjacente. Uma incapacidade de tornar essas pessoas desagradáveis tão cativantes para nós quanto são umas para as outras e, aparentemente, para seus criadores. O casamento de Sylvia com Charlie é quase sempre feliz, e ela está ocupada criando três filhos em uma casa muito pequena nos subúrbios. Will possui uma participação minoritária em um bar moderno no centro de Los Angeles, onde passa a maior parte do tempo preparando cervejas artesanais e discutindo com seus sócios sobre suas ideias de negócios empreendedoras. No papel, Sylvia e Will são adultos vivendo vidas respeitáveis, e talvez eles se ressentem um pouco disso. Sempre que surge um problema com o qual não querem lidar, eles correm para o abrigo de seu relacionamento emocionalmente atrofiado. Em algum nível, eles sabem que não é o método de enfrentamento mais saudável. No entanto, não importa quantas vezes eles lutem, e eles lutam muito, eles sempre acabam se juntando novamente. Desistir de sua amizade significaria deixar para trás essa parte de suas vidas e os jovens que costumavam ser. Eles ainda não estão prontos para fazer isso, então vão e voltam. Os personagens coadjuvantes de Platonic são igualmente superficiais. O filho mais velho de Sylvia e Charlie não têm interesses além da dança ocasional do Tik Tok. Os colegas de trabalho de Charlie são um coro grego de maus conselhos sobre relacionamentos. Como muitos programas de meia hora na era do streaming, Platonic parece preso entre um homo mais estrito e brincalhão e um realismo psicológico fundamentado. Em vez disso, fica com o pior dos dois mundos, nem as risadas do primeiro nem a percepção do segundo. Duas pessoas desagradáveis saindo juntas podem ser um bom programa de TV. Descanse no poder, pessoas difíceis. Platônico simplesmente não é. Quando Sylvia procura Rogens Will, o coproprietário de um novo bar moderno, ela se vê em uma encruzilhada, tendo mandado seu filho mais novo para o jardim de infância. A crise existencial de Sylvia é arrancada diretamente das páginas de uma reportagem de capa da Atlantic de mais de uma década atrás. Ela é uma profissional que colocou sua carreira em segundo plano para se concentrar em sua família, apenas para olhar para cima 13 anos depois e se perguntar o que vem a seguir. Platonic recorta e cola criticamente esse conflito em 2023. Uma época em que o público tem muito menos probabilidade de simpatizar com as reclamações de Sylvia sobre a casa que ela e Charlie possuem em um dos mercados imobiliários, mais caros da América. A busca da família por uma casa nova e maior ocupa muito mais espaço na temporada do que na mente dos telespectadores. Roger e Barney, que interpretaram um casal na comédia Ney Goers e sua sequência Ney Goers 2, Sorority Rising juntam-se novamente ao diretor desses filmes, Nick Sotoler. Todos os três são produtores executivos aqui. Se você gostou dos filmes Ney Goers, provavelmente encontrará muito o que gostar em Platônico, pois ele se inclina para angústia milenar envelhecida de maneiras semelhantes. Há um enredo de vários episódios em que Will sai com uma garota muito mais jovem e é forçado a enfrentar diretamente a divisão intrageracional em sua festa de 26 anos. Somos da geração do milênio, ele insiste quando Sylvia aponta a problemática diferença de idade. E isso é muito romântico, eu acho. Tchau. 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 Tchau.